Esse aqui, a gente começa a responder algumas coisas que apareceram ali no questionário de queremos trazer dados da web e site de notícias. Esse aqui eu acho que é super legal, que eu importo HTML. Então, a gente vai fazer o quê? É uma forma de a gente trazer dados já tabulados por Google Sheets de um site que não me dá a opção de eu baixar esse CSV ou para a gente não ter que ficar fazendo um arrasta, copia e cola. Vou dar esse exemplo aqui. O Spotify, por exemplo, tem um site que mostra quais são as músicas mais ouvidas do mundo, dia a dia, país por país e tudo mais. Vou botar aqui no Brasil. Brasil, quero as músicas mais ouvidas hoje, que é ontem, na verdade. Eu posso baixar esse CSV aqui. Legal, baixei. E aí eu teria que subir ele lá no Google Sheets. Só que eu não quero ter que fazer isso, arquivo por arquivo. E ele não me deixa pegar o link desse botão. Ele gera no algoritmo por trás. Então, eu quero pegar esse site aqui. O que dá para fazer? Copia e cola. Ruim. O que dá para fazer no Google Sheets? Eu pego este link aqui. E colo. O que o import HTML precisa de variáveis? Eu tenho que dizer qual que é a URL, qual que é o link que eu preciso, que ela vai puxar. Qual é o tipo de query? Eu vou explicar o que é e o index. Quais são os tipos de queries que a gente tem que trazer? Ou é uma tabela, ou é uma lista. E aí isso pode variar de Google Sheets, dependendo da língua. Como a gente descobre isso? Tem a fórmula P do lenhage, que é, vou chutando, e tem a fórmula que é mais rápida, na verdade. Porque a gente começa do 1 e vai subir. Vou mostrar. Import HTML. O que ele me pede? Ah, vocês não estão vendo que estão com o zoom, né? Se ninguém reclamou, vocês devem estar cada um olhando a sua planilha. Estão vendo agora? Está tudo certo? Vocês estão aí? Está tudo certo. Eu acho que o pessoal realmente está seguindo pelas planilhas. Eu não estou vendo a tela, então beleza. Legal. Eu preciso colocar uma URL. Dizer para ele qual é o tipo de query, se é uma tabela ou uma lista. Vou começar por isso. URL. Tenho aqui esse link já. Qual é o tipo de query? Aquilo ali é uma tabela. Então eu escrevo table. Fecho parênteses. Vamos ver o que acontece. Tá. Aí ele já me deu o que está lá nesse site aqui. Aqui para dentro. O que acontece? Às vezes ele não tabula da forma exatamente como a gente quer. Puts, eu quero... Está aqui todo mundo menos você. Vai Marília Mendonça. Eu quero uma coluna só com o nome dessa track. E na outra com o nome do artista. Gente, pensem que vocês vão usar isso para o dia a dia de vocês. Notícia, preço de... Qual é o recurso? Tchau, tchau